Para conhecer vinho só tem uma regra, copo, abre a garrafa e toma, abre a garrafa e você só vai conhecer vinho assim, você lê um pouquinho sobre a região e toma, e aí esse cara ele veio, Rocine ele veio com um terno tipo assim, não era Armani, mas um corte Armani bonito, um sapato Louboutin que fala, parece assim, aquele de madeira que ele andava fazia toque, toque no palco do São José lá, do cerimonial lá, e andava e todo mundo acompanhando ele, aquele silêncio sepulcral assim no negócio, ninguém falava nada e ele rodava a taça, ele rodava aquela taça que eu via que o vinho ia cair, mas o cara ia lá e pegava aquela gota, voltava para dentro da taça e rodava, rodava, rodava e cheirava e todo mundo fazia, como se fosse ali o Papa falando, e aí ele chegou assim, virou, perguntou para as pessoas o que estavam achando do vinho, as pessoas falavam as mentiras mais loucas do mundo, a madeira meia tosta, eu olhava assim e falava, não pode, ah porque está aqui com um toque de queimado, mas assim um pouco de fruta seca, com especiarias, eu falava, rapaz, que porra é essa que ninguém está sentindo no vinho, e eu lembro, o vinho era o Chateau de Buscacê, eu tomei, eu tomei esse vinho depois várias vezes, é um grande Chateau na região de Bordeaux e que ele faz um vinho, tecnicamente falando, com aromas terciário, o que é aroma terciário? É o que as pessoas falam de aroma de suor, de couro, de molhado, de úmido, de guardado, tem essa característica, que nada mais é do que uma falta de higiene na hora da produção. É o cara com o pé suado pisando lá, é isso aí, mas faz parte do contexto e é legal, e aí ele olhava assim, então esse vinho, nossa esse vinho me remete ao aroma do orvalho ao amanhecer nos bosques da Borgonha, eu olhei assim, peguei a taça de vinho, cheirei, falei assim, fudeu, eu vou ter que voltar a vender bala, porque como que eu vou explicar para um ser humano que tem aqui dentro da minha garrafa um aroma de orvalho, água, ao amanhecer, é no amanhecer, do bosque da Borgonha, eu tenho que vender o vinho com uma passagem para o cara ir lá, deixar o caboclo em pé o dia todo, de noite cansado, quando der de madrugada, que estiver amanhecendo, você empurra ele, ele caga uma cara no chão para sentir aquele cheiro, não vai vender o vinho assim. E o pior, Rocine, é que todo mundo, todo mundo, orvalho da Borgonha, concordando, eu falei, não vai dar para vender essa porra não, vou embora, mas nessa aqui não vai dar para vender, veio o estalo, falei, não, peraí, peraí, está errado, eu vou continuar porque eu estou gostando, eu sei, tem um mercado bom aí, dá para trabalhar, uma bebida com 8 mil anos de história, está presente nos momentos mais relevantes da humanidade, se você pegar a cerveja tem 5 mil, então aí comecei, falei, não, vou democratizar, vou trabalhar para democratizar o consumo de vinho do Brasil, para fazer as pessoas tomarem sem frescura, se perguntarem para alguém com o que harmoniza, você fala, com hambúrguer, com pizza, vai harmonizar com o que é isso, com a macarronada, ah, mas pode, feijão, arroz e farinha mesmo, galinha, bota a pimenta aqui, vai, vai, ah não, mas olha, não pode tomar vinho tinto com carne, quem disse, toma o vinho, não pode tomar vinho tinto com com sushi, por exemplo, com carne de peixe, com peixe, quem disse, se é bom, toma, rapaz, tem que ser bom para você, não é para mim não, ah não, mas vinho branco, vinho tinto assim, tem que ser com a comida mais forte, quem disse, toma aí um vinho brancozinho com um sushi, toma um vinho branco com um peixinho leve, um vinho tinto com um peixe leve, um vinho branco com uma feijoada, faça a harmonização que mais te agrada, e comecei a vender essa, esse propósito, comidas nossa, pizza, feijoada, dobradinha, macarronada, hambúrguer, carne de sol, carne de sol, o que você quiser, o objetivo é ser feliz, não gostou, troca, não gostou, tem dois milhões de rótulos, lembra, troca, troca, até você achar o que você gosta, e aí parar com essa ditadura de que, e é uma ditadura cara, porque as pessoas falavam assim, não, vinho tinto é com um carré de cordeiro, com molho em emoção de frutas do bosque, cara, quem vai comer isso, meu irmão, a galera tá comendo pão da chapa, aí toma um vinho, cara, você foi o primeiro cara que eu ouvi falar isso no Brasil, Rogério, se você analisar a história da cerveja e a história do vinho, por que a cerveja vende mais? obviamente a gente sabe que aqui no Brasil, o clima, mas no mundo, por que a cerveja vende mais? acho que é porque é mais popular, é mais simples, cara, é mais simples, você chega num bar, eu sou fã do Jorge Paulo, dessa galera toda aí, porque eles concretizaram a forma, a simplicidade da cerveja, aí ninguém fala, os caras são bilionários, são bilionários mesmo, cara, porque o cara que tem uma sacada dessa, para vender um produto, que já é simples, se simplifica ainda mais, todo mundo se lembra na época lá da Copa, do Ronaldo, da Brahma, quando fez aquela propaganda que você só levantava o dedinho aqui, o número um, né, até hoje, se nós dois, porque isso já era uma coisa, antes da propaganda já era uma coisa natural, você chegava num bar, levantava o dedo com a garçom e acabou, mas se você chegar num bar hoje, quatro pessoas, seis, vamos botar assim, seis pessoas, não falar nada com o garçom, sentar, levantar o dedo assim, com o número um, o garçom de lá de onde estiver, ele vai olhar, seis pessoas, ele já vai trazer duas garrafas de cerveja, porque a primeira ele vai servir todo mundo, já vai acabar, já vai deixar a segunda, e vai embora, e você, vai todo mundo, a comunicação não precisa de palavra, e se resolve tudo isso de forma simples, né, e como é que é o vinho? Sai você e sua esposa para tomar o vinho, primeiro você vai chegar para ela e falar assim, amor, vamos tomar um vinho hoje? Aí já começa, né, a cabeça já começa, opa, chamou para tomar um vinho, aí você arruma aquela coisa toda e vai sair, né, aí você abre a porta do carro e tal, é uma porra de uma cena para tomar o vinho, chega um restaurante, puxa a cadeira, aí quando é tomar vinho tem segundas intenções, velho. É, o vinho já tem essa coisa romântica. Você entendeu o romântico, aí você senta, aí o cara vem assim com o menu, aí você vai abrindo para decidir qual é o vinho, amor, vamos tomar o vinhozinho, vamos, aí você abre lá a carta de vinho na carta, porque a cerveja não tem carta, a cerveja fala assim, tem qual aí, o cara, não tem branco, não tem escola, não tem sal, não manda aí a mais gelada, e está tudo certo. O vinho, você abre a carta, todo mundo olha o preço, ninguém olha nem o que está escrito aqui, o cara vai logo lá na coluna lá direita, puta merda, 70, 80, nossa, 120, meu Deus do céu, e passa para ver se acha alguma coisa de 25, de 30, só vir, aí não consegue. Aí, o cara vai, oi, meu irmão, como é que você tem aí hoje, você tem um vinho bom aí para me indicar, e o cara tem lá uma promoção, indica um casilheiro del diabo, ou alguma santa da Argentina, alguma santa do Chile, por 35 conto, a galera vai e pede, é uma boa, ah, isso mesmo que eu queria combinar com uma carne aqui, é simples, é, amor, vamos tomar o vinho, aí o cara vai lá e volta, o garçom, não, não pode chamar de garçom não, tem que chamar de sommelier, porque se você chamar o cara de garçom, ele fica a pé da vida, aí o cara vem com a bandeja, olha só, a cerveja a galera lá que levantou o dedo, já está na sexta, o neguinho já está na mesa, já está neguinho combinando, próxima rodada, o vinho, o cara vem lá com a garrafa, duas taças, uma garrafinha de água com gás, uma sem gás, mais dois copos, o abridor, o corta-gotas e o paninho, e vem com aquele negócio, senta, aí vai, amonta aquela mesa toda, a confusão da porra, e você ali, a galera já está na décima garrafinha de cerveja lá, o pó comendo, já beijou na boca, está toda confusão lá. Aí aqui ele vai, pega, mostra a garrafa, mostra o rótulo, aí não lê nada, o cara fala, é isso mesmo, aí abre, tira a rolha, tira a rolha, o que o cara faz com a rolha? Pera para você cheirar. Aí o cara já, primeiro ele dá uma cheirada, aí está bom e tal, aí te dá assim a rolha, aí quando você pega a rolha no restaurante, qualquer pessoa que pega a rolha vai fazer o que cheirar, aí o cara, e vira para o cara e fala, está bom. Quão miserável, você sabe se o vinho está bom cheirando a rolha? Eu queria entender até hoje por que a pessoa fala que o vinho está bom cheirando a rolha. São pouquíssimas pessoas no mundo que conseguem ver se o vinho está com algum problema, chamado de buchoneio e tal, na rolha, mas pouquíssimas, porque a rolha tem cheiro de rolha molhada, úmida, aí o cara está bom, aí ele serve lá, bota na boca. Eu queria falar isso aí, eu queria te perguntar, aí ele vai botar aquele pouquinho, que é mais ou menos esse volume aqui, para você experimentar, aí você experimenta, se o vinho não estiver bom, você devolve? Se o vinho não... Você já devolveu alguma vez? Eu já devolvi, eu já devolvi. É porque você entende o vinho. É porque o vinho estava estragado, é o vinho que eu costumo tomar e o vinho estava estragado. E aí ao mesmo tempo, quando eu fiz isso, eu peço para ele botar mais um pouquinho e dou a taça para ele, prova por favor, que é o correto. Sim. Aí a pessoa que está te servindo pode falar, não, não precisa não, vou trocar, porque ela vai tomar o vinho normalmente, se é um sommelier, se é uma pessoa que tem estudo no vinho e que está te servindo, ele vai pegar uma taça e vai provar. Até para conversar ali com você, não, vamos deixar aqui abrir mais um pouquinho e tal, mas normalmente quando a pessoa que toma o vinho devolve, é porque o vinho realmente está com um problema. E pode ser um problema na rolha, pode ser um problema somente naquela garrafa, isso não é difícil de acontecer. Então pronto, aí a pessoa serve e a festa começa depois de 40 minutos que você chegou no restaurante. Então isso tudo foi que foi me incomodando. E aí nasceu a wine, mas lá nasceu a estação do vinho. Antes de você falar isso aí, eu só queria complementar essa questão que você falou aí da galera de sommelier, essa parada toda que se transformou numa parada como é o coach hoje. Todo mundo quer fazer curso de coach e tal, então existia uma parada de todo mundo querer fazer curso de sommelier naquela época, lembra? Que hoje já não tem mais. Hoje já não tem com tanta intensidade. Hoje a pessoa quer estudar e quer conhecer sobre o mundo do vinho. Mas assim, vinha um cara para fazer um curso de sommelier em Vitória, todo mundo queria fazer. Lotava, lotava. E aí eu lembro que tinha um grande amigo meu, a gente jogava pelada juntos e tal, e ele era fiscal do estado, é fiscal do estado, e um grande amigo e tal. E aí a gente tinha um grupo de amigos, a gente foi num evento para as lagoas do Rio ali, aquelas praias das lagoas lá do Rio. Aí chegamos, fomos num ônibus, alugamos um ônibus das famílias todas e tal. E foi logo que eu cheguei aqui, 2001, 2002, por aí. Aí eu levei do restaurante um garrafão de vinho Galiotto, né? E aí a Galiotto tinha começado a mandar garrafões de vinho seco também. Eu levei um suave e um seco. E levei duas garrafas de vinho bola, aquele vinho italiano bola, né? Aí a gente, quando foi tirando as coisas do carro da gente para estar no ônibus, ele viu que eu tinha levado. Aí disse, é, isso é coisa de Paraíba, né? Está vendo aí, ele estava fazendo curso de sommelier e todo mundo zoando ele, né? Aí eu botei aquilo dentro do ônibus, eu digo, eu vou zoar esse filho de uma régua, ele não sabe o que é que eu vou fazer com ele. E eu ia fazer um show, que era um clube que a gente ficou hospedado lá, eram 50 pessoas no ônibus, e tinha uma galera lá que era um clube de detistas lá no interior do Rio, na praia lá. Aí a gente lá, Rogério, enchei uma lata de cerveja na praia, e à noite as mulheres eram na Semana Santa, as mulheres tinham feito uma torta capixaba, e a gente foi tomar vinho com torta capixaba à noite, né? Só que ele tinha enchido a lata de cerveja durante o dia, o paladar dele já tinha ido embora, né? Aí a gente chegou lá na mesa, eu tomei uma garrafa de vinho de bola, do bola com os amigos, antes dele chegar, peguei aquela garrafa de vinho de bola, o garrafão de galho e outro, estava embaixo assim, aí eu botei numa garrafa de vinho de bola, disse quando o Marcelo chegar, ele vai tomar esse vinho aqui e vai dizer que é bom, eu quero apostar, ele não é sommelier? Aí a galera disse, não, ele vai reconhecer, eu disse, tá bom, então beleza. Aí deixei o vinho, quando ele chegou, disse, olha aí, você falou que eu sou paraíba, aqueles garrafões eu trouxe só para te zoar, rapaz. A gente está tomando esse vinho aqui, aí ele, ah, viu, italiano, isso aqui é de outra qualidade. Aí eu vou tomar e botou na taça, fez todo aquele movimento, né, que eu não sei nem como é, mas é mais ou menos assim, né? É, cheira e tal. Aí, tem essa frescura que você fazia assim com o lábio, né? E ele não tem um lábio, não, o lábio dele é pequenininho. Aí ele, muito bom, muito bom, tomou a taça todinha, aí eu peguei o garrafão de Galeotto e disse, ei, seu filho de uma época, tu está tomando a Galeotto aqui, todo mundo viu, sei lá, Marcelo, boca de bacia, rapaz, o apelido dele virou boca de bacia e ele parou com esse sommelier e até hoje a galera zoa ele, velho, porque ele tomou a porra do vinho, o Galeotto achando que estava tomando bola. Então, isso tudo é o começo da nossa história aqui, é uma necessidade que as pessoas, tinham, e isso está diminuindo, de falar que conhece e tal, cara, vai ser feliz, toma o vinho que você está afim. E aí, irmão, você foi esse cara que desmistificou isso não só no Espírito Santo, como no Brasil. Quando eu ouvi você falando isso pela primeira vez, eu ri pra caramba como eu ri agora. Imagino que quem está assistindo também deve estar rindo em casa. Seja feliz logo. Valeu. Boa. Aqui é mais um. Hein? Aqui é mais umas 10 horas, né? Cara, papo assim, eu sabia que ia ser umas 2 horas mais ou menos. Ficou papo assim. Ficou papo assim.